Divino é o descanso. É o que se deduz já da primeira página da Bíblia. Ao terminar a obra da criação e sentir-se satisfeito, Deus decide descansar. Formidável mesmo é lembrar a ordem do Criador, estendendo este repouso a todos os seres, pessoas, inclusive escravos, e também a animais, e igualmente ao solo. Todo ser vivo necessita de pausas. A terra também necessita do seu descanso sabático. Repousar não é privilégio. Nem concessão. É direito. É necessidade. Repouso é saúde. Formidavelmente coerente com a mensagem bíblica, Jesus dá o exemplo ao lidar com os seus mais próximos colaboradores. Deve-se ao evangelista Marcos esta preciosa lição de relacionamento humano com oportunos reflexos para o mundo do trabalho. Em uma hora apropriada, Jesus envia seus colaboradores em missão. Obedientes, os doze saem e pregam nas cidades vizinhas. Terminado o estágio, o estágio retornam felizes com suas realizações e comentam com o mestre o resultado da sua experiência. Permite-se aqui imaginar a excitação daquele grupo humilde ante o primeiro êxito da experiência missionária. Permite-se igualmente imaginar a alegria, a satisfação de Jesus ao perceber o entusiasmo de seus amigos. Prevalecendo a lógica humana, o próximo passo seria a ampliação da missão dos doze. Até porque crescia sempre mais, tanto em número quanto em ansiedade, a procura pelo novo ensinamento. No esquema capitalista, o aumento demanda aceleração de produção. Mesmo à custa do desgaste do operário. Jesus, no entanto, inova. Justamente, ele que mais anseia para a salvação das pessoas. Ao invés de aproveitar a situação para ampliar a responsabilidade e as tarefas de seus colaboradores, Ele os surpreende com o inusitado convite para retirar-se e descansar. Revela a Jesus que sua principal preocupação é com o bem-estar de seus colaboradores. Para ele, a produção, mesmo quando se trata da salvação das pessoas, não deve sobrepor-se ao bem-estar do discípulo. Profundo conhecedor da alma humana, Jesus sabe que o operário cansado e fatigado produz menos. Ao contrário, quando valorizado, o colaborador rende mais. Lógica elementar. Mas, curiosamente, esquecida e descartada, inclusive nas atividades pastorais. A cultura atual exalta a produção. Impõe metas cada vez mais exigentes. O resultado visível desta louca agitação é o esgotamento físico e mental das pessoas. O desgaste dos relacionamentos, inclusive familiares. O afã para produzir transforma patrões em chefes insensíveis e os operários em cidadãos amargurados. Sair da rotina é saudável. Aliviar o corpo é formidável. No entanto, o repouso precisa incluir também a alma. Repouso completo abrange a dimensão espiritual. O acentuado materialismo pouco importância dedica ao repouso espiritual. Descura da tranquilidade da alma. Se a alma não revigora, o homem não descansa por completo. Não consegue saborear o prazer do verdadeiro repouso.